Tiago SC DJ, Tiago SC, qualidade que você respeita Tiago SC, tá feliz No peão, passei lá na favela, chapaiano todão E aí eu fico posado e quem não viu não viu Mas não a traseira do meu navão Em cima do piscalhento ela vai jogar o rabetão Igual no cabo dessa minha meia Vamos ver se ela tá potente Tá caro pro rabetão Na revieira, grau consciente É que eu tenho bom Não tem que levar de mente É a vida na verdade É a vida na verdade É a vida na verdade Da humildade à elegância DJ, Tiago SC Toma, toma, toma Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga Putaria à vontade Que se foda, porra Só da putaria pra elas, DJ Guga Só da putaria, vai Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem não curte o baile do DJ Não rebola que eu tô sem cueca Não rebola que eu tô sem cueca Tô de volta na bordão Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Aviso o dono da Aracoche Que nós tá milionário Compramos uma franquia Viramos empresário DJ, Tiago SC O DJ Oficial Fluxo Produções Aviso o dono da Aracoche Que nós tá milionário Compramos uma franquia Viramos empresário E pro dono da Roque Expressão de sarcasmo Deixamos eles ricos Mas nós da Metal Prato Nós acorda cedo Nós traz da cama Aqui nós é o Coy Que faz o bota-placo Nós é forgado Debochado e snob E a turma é gol lá com nós É claro que nós tá por resolver A Náquina é com a Lana de Mar A Luta é com a parte Hoje eu tô um pouco mais enjoado Aviso pro dono da Aracoche Promete-se o menor em Mário Mágico Faz a lista e explodos os coves Que eu vou no amo de empresário Hoje eu tô namorando com a sorte Se manhã a banda já tô enfrentado Mas tô na América do Norte Tiago SC E agora, hein? Aviso do dono da Aracoche Que nós tá milionário Compramos uma franquia Viramos empresário E pro dono da Roque Expressão de sarcasmo Deixamos eles ricos Mas nós também tá o placo Aviso do dono da Aracoche Que nós tá milionário Compramos uma franquia Viramos empresário DJ Tiago SC Qualidade que você respeita Deixamos eles ricos Mas nós também tá o placo